No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como resolver o erro van 1067 no Valorant em 2022. Só um aviso bem rápido aqui no começo do vídeo, tá? Se você joga jogos online e você tem problema com ping alto nos seus jogos, baixe o ExitLag, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então é só você acessar e estar baixando pro seu computador, tá? Então falando isso, bora começar aqui com o vídeo. Bom, vamos lá. Vamos resolver esse erro aí, tá? Tudo que eu vou estar demonstrando pra vocês aqui nesse vídeo foi o que deu certo pra mim. Primeiro passo, vem aqui no seu gerenciador de tarefas. É muito importante que você faça esse procedimento, tá? Vai estar verificando se tem algum arquivo do Valorant ou também do Vanguard iniciado. No meu caso aqui, tá? Como eu posso verificar, tem um Vanguard Try Notification iniciado em segundo plano. Então você vai estar clicando em cima de qualquer coisa do Valorant ou Vanguard e clicar em finalizar tarefa. Bem simples, bem fácil. E já pode estar fechando aqui o gerenciador de tarefas. Próximo passo aqui, bem simples e bem importante aqui do vídeo. Vem aqui no seu menu, iniciar e vem em configurações. Aplicativos e aqui ele vai estar abrindo todos os aplicativos que você tem aí no seu computador. Você pode vir aqui na opção pesquisar nessa lista e digitar Vanguard, tá bom? Riot Vanguard. Não é o Valorant, é o Vanguard. E você vai estar desinstalando ele. Eu não vou desinstalar aqui, né? Porque o meu Valorant não está tendo neste momento nenhum erro. Mas o processo é bem simples. Simon, se eu desinstalar o Vanguard, eu vou ter que baixar novamente o Valorant? Não, tá? Você vai ter que baixar novamente apenas o Vanguard. Quando você iniciar o Valorant na próxima vez, ele automaticamente já vai iniciar o download do Vanguard, tá bom? Então é bem simples o processo. Então é só clicar para estar desinstalando e aguardar. E agora o último passo aqui do vídeo, tá? Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado, não é na descrição, é no comentário fixado. O link de uma atualização aqui da Microsoft muito boa, tá? Que resolve vários e vários erros. Não apenas em Valorant, mas em vários jogos. Aqui tem todas as informações que você quiser saber sobre como é que funciona essa atualização. Então é só você vir aqui, selecionar o idioma e colocar Português Brasil e clicar em baixar. Muito importante, ele vai aparecer para você dois arquivos. Independente do seu computador, ele for o 32 bits ou ele for o 64 bits, você vai estar baixando os dois. Então selecione os dois e clique em Next aqui para estar iniciando o download. No total é 27.8 MB. Os dois arquivos já estão aqui na área de trabalho, né? E como nós baixamos os dois, nós também vamos estar instalando os dois. Então bora pegar primeiro aqui o 86 e dar dois cliques nele. Ele vai estar abrindo aqui dessa forma, é só você clicar aqui, ó. Eu concordo com os termos e condições da licença e clicar em instalar. Depois de instalar isso aqui, vem aqui no segundo, mesmo procedimento. Clica aqui para eu estar concordando e clica em instalar. Depois de terminar, pode estar excluindo aqui. E você vai reiniciar agora o seu computador, tá bom? Depois quando você iniciar o seu Valorant, ele vai automaticamente, como eu disse, baixar o Vanguard novamente. E aí você vai conseguir estar resolvendo esse erro e estar jogando aí o seu game, beleza? Então esse aqui foi o vídeo, eu espero que eu tenha conseguido de verdade te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu respondo para vocês. É isso aí, é nóis. Tamo junto e falou! Tchau, 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 tchau.